E na cidade de Itaubim, no Vale do Jequitionha, também choveu. Mas a notícia triste é que um homem foi eletrocutado e a mulher dele foi levada em estado grave para um hospital depois de sofrer uma descarga elétrica. Eu converso ao vivo com o repórter Roberto Tomás sobre esse caso de Itaubim, Roberto. Boa noite pra você. Oi, Saulo. Boa noite pra você e boa noite a todos que acompanham o MG Record dessa terça-feira. Uma tragédia realmente, Saulo, na cidade de Itaubim. Segundo informações, um temporal rapidamente caiu na cidade e causou essa tragédia. Possivelmente um raio rompeu o cabo da rede elétrica e esse cabo de alta tensão caiu no meio da rua. Segundo informações, uma pessoa estava dentro de um carro, uma mulher, esperando o marido dela, que é taxista, que estava fazendo compras em uma padaria. Ao perceber que o cabo caiu, a imagem é impressionante. Ela assustou muito e tentou sair de dentro do veículo e procurar abrigo. Nesse momento, ela recebeu uma descarga elétrica, Saulo. Segundo informações, o marido que estava dentro do estabelecimento comercial viu aquela situação toda, correu para socorrer a esposa e ele morreu. Ele foi eletrocutado e morreu no local. Segundo informações, a mulher foi socorrida para um hospital da região em estado grave, com queimaduras pelo corpo. E a polícia ainda trabalha para poder desvendar todo esse caso, se realmente foi um raio que caiu sobre a rede elétrica, que partiu esse fio. Então, todos os detalhes ainda serão repassados. Mas, infelizmente, está aí a morte do São Sebastião Domingos de Jesus, de 59 anos, um taxista muito conhecido na região de Itaubi e também no Vale do Jequitinhonha. A cidade de Itaubim está triste realmente com essa situação e os nossos sentimentos a essa família que passou por essa tragédia, Saulo. E aí a gente vai, você como bem começou o jornal, mostrando toda a situação de chuvas, chuvas intensas na nossa região e previsão para mais chuvas. Então, fica aí, Saulo, uma dica do Corpo de Bombeiros. A gente que trabalha em jornalismo há tanto tempo, fala sempre rompimento de carro não sai de dentro do veículo. Se o cabo caiu próximo, ele não vai energizar o veículo por causa dos pneus que são isolantes. Então, essa tragédia, infelizmente, poderia ter sido evitada. Mas, se a gente ver que essa imagem que você está vendo aí na tela é terrível, é chocante. Qualquer um ficaria bastante assustado em ver essa situação. Saulo Bernardo. É verdade, Roberto. E lembrando também aqueles carros mais antigos, os carros mais antigos, que têm muitas partes metálicas no interior dele, mesmo a pessoa ficando dentro do veículo, se, por acaso, um cabo energizado encostar no carro e a pessoa, sem querer levar a mão em alguma parte metálica, ela sofre uma descarga elétrica. Obrigado, Roberto, pelas suas informações aqui no MG Record. Infelizmente, a gente mostrando aí a morte desse trabalhador, desse taxista, o seu Sebastião, na cidade de Itaubim, no Vale do Jequitionha, como o Roberto bem disse. Provavelmente, ele era bastante conhecido na região Nordeste e a mulher dele está viva no hospital. Tomara que ela consiga escapar dos ferimentos provocados por essa descarga elétrica. Amanhã, Nicomete Felício traz para a gente a atualização completa desse caso de Itaubim, no Vale do Jequitionha. Tchau. Tchau.